Bom, e outro dia a Cida fez uma matéria mostrando algumas flores da primavera, são lindas, eu vou compartilhar com vocês agora algumas imagens. Mas antes, eu gostaria de mostrar pra vocês, a gente veio até aqui a casa de uma telespectadora fiel, a Aparecida Furlan, e ela vai mostrar pra gente as flores que ela cultiva aqui. Por que que a gente tem feito essas matérias? As flores chamam a atenção principalmente nessa época do ano, né Cida? A gente tá vendo aqui, você tem várias flores, você gosta de ficar aqui cuidando? Gosto, Brenda. A gente, eu gosto, né, das plantas, porque as plantas é vida, é uma terapia pra mim. Gosto muito. E como essa roseira de Santa Rita, é uma graça alcançada. Eu não podia ir na caminhada de Santa Rita, aí eu planto, tá aí no vaso. E essa é de Santa Terezinha que eu tava, que vocês mostrou. A outra ali de Santa Maria Gorete, aquela de Nossa Senhora de Rosa Mística. Então eu gosto das minhas plantas, é uma terapia pra mim, né? Mas, Cida, a gente percebe que a senhora é uma mulher muito religiosa, né? Sim. Então, além de você ter o tempo aqui de cuidar, é uma graça que foi alcançada também. É uma graça de Santa Rita, essa aqui. Que eu achei que eu ia perder a muda da rosa, mas Santa Rita falou, não, essa... Aí eu nem falo que é minha, eu só cuido, porque elas são das santas, né? E a gente sabe que a senhora cuida todo ano, mas quando que ela dá a rosa? Igual a gente tá vendo aqui que tá bem florida. Ela dá a rosa direto. Agora, como ela tá lá nos vasos, então tem que podar, sempre eu podo. O adubo, o cerco, tudo. Água. Então, mas eu tenho fé e esperança que Santa Rita, a minha santa de devoção, vai me abençoar. Que enquanto eu puder, eu vou cuidar dessas rosas, pra elas. É isso aí, dá um ar de vida pra casa também, né? É uma alegria, né? É sim, Brenda. É isso aí, então se você aí de casa tem alguma flor, alguma coisa diferente que quer mostrar pra gente, entre em contato, que a gente vai até você filmar, ou se enviar alguma foto, a gente mostra aqui na TV Direta também. E hoje eu quero compartilhar com você essa imagem linda de primaveras, paradisíaca, no lugar paradisíaco. E eu vou aproveitar e ler uma estrofe de um poema da Cecília Meirelles, sobre as primaveras. As primaveras agora no inverno, né? Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira.